Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago as melhores dicas e truques para o Poco X4 GT para mostrar as melhores funcionalidades que ele tem. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha esse smartphone e está querendo comprar, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! O Poco X4 GT tem uma taxa de atualização na sua tela de 144 Hz. Para deixar essa tela mais suave, com mais solidez para você utilizar os aplicativos no dia a dia e para jogar os seus jogos também, dá uma diferença bem grande. Então, nessa dica aqui, eu vou te ensinar a colocar em 144 Hz. Então, você vai entrar aqui em configurações e vai entrar aqui em tela. Aqui em tela tem a opção taxa de atualização. E é aqui que você consegue colocar em 144 Hz, tá vendo? Tem a opção aqui de 60, 90 e 144. Aqui em 90, vai gastar menos bateria e mesmo assim vai ficar mais suave, tá? E em 60, é a taxa de atualização padrão mesmo, a taxa de atualização normal. Mas tem aqui a opção de padrão, que é o recomendado. Então, ajusta a taxa de atualização dinamicamente com base em cenários para equilibrar o desempenho com o consumo de energia. Então, nessa opção aqui de padrão, ele vai ajustando aí de acordo com o que você está utilizando. Para 60, 90 ou 144, tá? Então, ele vai mudando sozinho. Mas, como eu disse, tem como você colocar aqui em personalizado e colocar em 144 Hz quando você quiser. Você sabia que tem como você tocar na traseira do seu Poco X4 aí, para você fazer algumas ações bem legais? Então, você vai entrar aqui em configurações também e aqui em configurações adicionais. E aqui tem a opção atalho por gesto. E aqui, em atalho por gesto, tem aqui a opção toque na traseira. Então, tem aqui a opção toque duplo na traseira e toque triplo. Aqui, em toque duplo, nossa, tô bugando, gente. Aqui, em toque duplo, tem como você escolher o que você quiser. Então, tem várias opções. Capturar tela, centro de controle, área de notificações e por aí vai. Então, vou colocar aqui capturar tela para dar dois toques aqui na traseira dele. Vou dar dois toques. Não foi. Olha, foi, gente. Demorou um pouquinho, mas foi. Então, dei dois toques e tirou um print aí da tela. Vou escolher aqui no triplo agora. Iniciar câmera. Vou dar três toques aqui atrás. E abriu a câmera, tá vendo? Então, essa opção aqui é bem legal. Você dá dois toques ou três toques para abrir aí o que você quiser, tá? Então, eu achei essa dica, essa funcionalidade bem útil. Tem um jeito bem fácil nele também para você tirar print da sua tela, da tela aí do seu smartphone, tá? Sem precisar apertar botão para fazer isso. Então, você vai entrar aqui em configurações adicionais também e vai entrar aqui em atalho por gesto também, gente. E aqui em atalho por gesto tem a opção capturar tela. Então, tem aqui a opção deslizar três dedos para baixo e volume menos e liga e desliga, tá? Então, para você não precisar apertar botão, é só você ativar essa opção de deslizar três dedos para baixo. Então, você desliza três dedos assim que já tira um print rapidinho aí para você. E também tem como você tirar um print também do que você quiser, tá? De um lugar específico na tela dele. Então, é aqui em atalho por gesto também e você vai entrar aqui em captura de tela parcial. Então, pressione e segure com três dedos. Você vai pressionar aqui e segurar aí os seus três dedos e vai aparecer aqui para você tirar um print aí do que você quiser, ó. Tá vendo? Por exemplo, escolhi isso aqui. Nossa, não está muito bom, mas mesmo assim vai. Então, aqui aparece aqui compartilhar, editar, salvar, tá? Então, tem como você fazer várias coisas aqui, tá? Então, tem como você tirar um print aqui do que você quiser de um lugar específico da tela. E tem vários formatos, ó. Tem esse formato aqui. Não mudou nada. Aí, ó. Olha o formato legal. Olha que legal, gente. Então, essa opção aqui eu achei bem legal também, tá? Bem legal mesmo e bem útil. Nesse aqui não muda, eu não sei porquê. Mas, olha que legal. Dá para você tirar um print e recortar aí o que você quiser da tela dele. Também tem como você tocar duas vezes na tela dele, na tela inicial, para você bloquear a tela dele. Sem precisar apertar o botão power para bloquear o seu smartphone também. Então, você vai entrar aqui em tela inicial. E aqui em tela inicial, você vai ter aqui a opção tocar duas vezes para bloquear a tela. Toque duas vezes em uma área vazia da tela inicial para bloquear. Então, eu estou aqui na tela inicial, vou tocar duas vezes e a tela bloqueou. Então, eu acho essa opção bem legal também. Toda vez que você quiser bloquear a tela do seu smartphone, é só você ir na tela inicial, tocar duas vezes em uma parte vazia, tá? Que a tela vai bloquear. Então, você não precisa ficar apertando o botão power para fazer isso. Nele também tem como você escolher o que você quer deixar lá na barra de status lá em cima, tá gente? Onde fica a bateria, as notificações, etc. Tem como você escolher o que você quer deixar. Então, você vai entrar aqui em notificações e centro de controle. E aqui você vai entrar em barra de status. Então, aqui tem várias opções para você escolher. Mostrar ícones de notificação. Então, os ícones de notificação vão ficar aqui em cima. Mas se você desativar, os ícones vão desaparecer. Tá vendo que desapareceu aqui das configurações? Então, ele desaparece e não fica mais ali na barra de status. Também tem como você mostrar a velocidade de conexão. Apareceu aqui em cima. E quando você desativa, desaparece. Também tem como você mostrar a operadora com o dispositivo bloqueado. Então, quando ele estiver bloqueado, vai mostrar. E também tem uma opção aqui bem legal, que é para você editar o nome da operadora. Aqui não tem chip nenhum, tá? Então, está aparecendo aqui que não tem. Mas tem como você colocar o nome que você quiser no seu chip. Então, você pode tirar aí o nome da operadora, colocar o seu nome. Que vai ficar bem legalzinho lá em cima. Lá em cima da barra de status vai ficar o seu nome lá. Ao invés do nome da operadora. Então, tenta aí e me fala aí se você gostou. E também aqui em barra de status tem a opção indicador de bateria. Então, tem como você deixar sem a porcentagem da bateria aqui em cima. Deixar com a porcentagem dentro do ícone. E deixar com a porcentagem fora do ícone, tá? Então, você escolhe aí de acordo com o que você mais gosta. E agora, eu vou mostrar várias opções que tem na sua tela de bloqueio. Para você desligar a tela dele, ligar a tela dele, etc. Então, você vai entender do que eu estou falando. É só você entrar aqui em configurações também. Entrar aqui em tela de bloqueio. E aqui tem a opção levantar para ligar tela. Então, você vai ativar aqui essa opção. E toda vez que você levantar o seu smartphone aí, a tela vai ativar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Levantei ele e a tela ativou sem precisar apertar o botão power para fazer isso. E também tem aqui em tela de bloqueio a opção toque duas vezes para ligar ou desligar a tela com o dispositivo bloqueado. Você pode tocar duas vezes para ligar ou desligar a tela apenas quando os temas pré-instalados estiverem aplicados, tá? Então, aqui você ativa a opção. E toda vez que você quiser ligar a tela aí, é só você tocar duas vezes que a tela vai ligar. E você toca duas vezes de novo, que a tela desliga. Então, você não vai precisar apertar o botão power mais para fazer nada disso. Nem para ligar a tela e nem para desligar. E também aqui tem como você escolher se você quer ligar a tela de bloqueio para notificações ou não. Porque toda vez que chegar a notificação aí no seu smartphone, a tela de bloqueio vai acender. A tela de bloqueio vai ligar para mostrar para vocês que chegou notificação. Nesse smartphone também tem como você colocar um menu de acesso rápido, um menuzinho lá, que tem várias opções bem legais aí para você utilizar, tá? É só você entrar aqui em configurações também e entrar aqui em configurações adicionais de novo. E aqui tem acesso rápido. Então, aqui você vai ativar o acesso rápido e tem como você selecionar atalhos, que você vai selecionar aí o que você quiser. Tem aqui início, menu, bloquear, capturar tela ou voltar, tá? Mas tem como você escolher outros atalhos aqui, caso você queira. Também tem aqui a opção de gesto preferido, se você quer tocar ou deslizar para aparecer ele. E o acesso rápido é esse ícone que está aqui do ladinho, que eu não sei se está dando para vocês verem aí. Mas eu vou tocar aqui nele, que aparece aí esse acesso rápido, tá vendo? Bem legal. Também tem aqui ocultar automaticamente. E também tem ocultar em tela cheia, tá? Então, ele vai ocultar em tela cheia. Ocultar na lateral após 3 segundos de inatividade. Então, quando você fica 3 segundos sem mexer nele, ele oculta, ele volta aqui ao normal, tá? Então, voltou sozinho. E também tem áreas de acionamento. Toque nas áreas de acionamento perto das bordas da tela para fazer o acesso rápido aparecer, tá? E mostrar na tela de bloqueio. Você escolhe se você quer mostrar na tela de bloqueio ou não, tá? Então, esse acesso rápido é bem legal porque fica aqui do ladinho e tem como você capturar tela, por exemplo. Você clica aqui e tira um print da sua tela. Tem essa opção aqui que você volta aí para a tela inicial, tá? E também tem essa outra opção aqui que vai na parte de aplicativos. Então, você escolhe aí o atalho que você quiser para você usar, tá? Então, isso é para deixar a funcionalidade aí no seu smartphone bem mais fácil aí para você. Então, essas foram as melhores dicas e truques para o Poco X4 GT. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha esse smartphone, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!